Eeeerr! Brrrr! 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 Ah, 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 ah! Ah, você veio Que bom, mais uma vez Deixa eu ir procurar Que está procurando o som Pronto Adelão Adelão, vamos transformar a um sorvete Para o nosso A dança do avental Vamos aqui Quero conhecer Vamos Uh 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 Hum, hora do papai Hum, bem-vista Tô sentindo um cheirinho de comidinha Mamãe trabalhando na cozinha Mamãe tá mexendo no fogão Mamãe fazendo uma comidinha Mamãe conquistou meu coração Amãe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos nós! CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 e ah E e e e É um Deus grandão, grandão Ah, que bom, mais uma vez, tem uma comida aqui Que ter uma, um Deus grandão daqui da pequena semente Deixa lá um quarto Adelão, cadê você? Adelão, ajuda aqui Sem proteção do canal, vai ser muito inscrito de notificação E ajuda pra papai E aqui, vou aqui, se quero aqui para ajuda Aqui, até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.